Morria e não sabia! Você é motoboy? Vai se arrepender de não assistir esse vídeo! Deixa o coraçãozinho aí, família, que você vai me agradecer muito! Imprevisto acontece do nada, família! Então você vendo esse vídeo aqui, você já vai ficar atento, beleza? Vem aqui na sua moto, bonitinho, tirou essa peça aqui, ó! Tirou essa aqui, tirou essa daqui, bonitinho! Bote no bolso, família, pra você não perder! Família, imprevisto acontece do nada, família! Então, é bom você já estar prevenido, família! Que pode acontecer com qualquer um, qualquer um! E se acontecer com você, você já vai estar prevenido, beleza? Vem com a fita aqui, bonitinho, enrola aqui, ó! Enrolou, olha lá, tá fino, tá vendo? Vem comigo agora, beleza? Faz o seguinte, família, tira o sapato, tira o caraço do seu sapato, beleza? Que tirou, vem aqui, bonitinho aqui, ó! Engata aqui, engatou aqui, ó! Tá vendo aqui? Engatou, lindo, lindo! Fez isso daqui, ó! Tá vendo aqui? Lindo, lindo! Vem aqui, ó! Passa ele por aqui, bonitinho! Dá uma volta aqui, ó! Deu um nó, pronto! Já era! Por que, família, você vai fazer isso daqui? Porque isso daqui, ó! Cabo da embreagem, estoura muito, família! Você fazendo esse procedimento aqui, dá pra você chegar em casa de boa! É só você pisar aqui, ó! Esquisou com o pé, tá vendo? Ó! Tá vendo lá? Tá vendo lá que já está passando, ó! Você vai passar a marcha de boa e vai chegar em casa! Toma junto, família! Tchau, tchau! Tchau, tchau!